Voltei, voltei Voltei, voltei, voltei-te lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Vale mais um mês aqui, do que um ano inteiro lá Ainda ontem eu pensava e sonhava cá voltar Ai eu já não suportava ficar longe do meu lar Agora já estou aqui, já me passou esta dor Tanto, tanto que eu pedi este milagre ao Senhor Voltei, voltei, voltei-te lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Voltei, voltei, voltei-te lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Vale mais um mês aqui, do que um ano inteiro lá Ainda ontem eu sofria Mas hoje não sofro mais Meus amigos eu não via De soldados dos meus pais Agora já estou aqui, já me passou esta dor Tanto, tanto que eu pedi este milagre ao Senhor Voltei, voltei, voltei-te lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Voltei, voltei, voltei-te lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Vale mais um mês aqui, do que um ano inteiro lá Voltei, voltei, voltei-te lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Voltei, voltei, voltei-te lá Ainda ontem estava em França e agora já estou cá Vale mais um mês aqui, do que um ano inteiro lá Vale mais um mês aqui, do que um ano inteiro lá